Deus abençoe, vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas crianças. A missão com crianças está espalhada em todos os mais de 540 templos da Assembleia de Deus em Belém. Dentre suas atividades, o coral é uma das mais fortes. E com vocês, o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém, cantando a música. Crianças guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Crianças guiadas pela Bíblia E pelo Espírito Santo vou caminhando na barriga da mamãe. Crianças guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. 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 Crianças guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo.